Música Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Me perderás Até ontem Eu queria morrer superou Mulheres e gastar dinheiro Sem norte e nem sul Só queria viver a vida Minhas vezes calcei feridas O medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras, novidades Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar E eu só sei Que eu encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Música 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 Até ontem, só queria beijar na boca, vida louca, e perderás. Até ontem, eu queria morrer superou, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridais, com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal e finais, com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou. Mas foi no teu olhar, que eu só sei, que no encontrei, um caminho pra seguir. Foi só te olhar, que o meu número parou, e a minha vida, onda da noite e do dia. Mas foi no teu olhar, que o meu número parou, e a minha vida, onda da noite e do dia. Oh, 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 o da noite e do dia.